E aí galera, beleza? Como é que vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô aqui mais uma vez no MS2 E hoje galera, tô aqui com o Caio Mão Dego Montado sobre o chassim Mercedes-Benz O500U Euro 3 Veículo aí de três portas, piso baixo Padrão Chile Transantiago Isso mesmo Olha aqui ó Caio Brasil Esports Exportado Da Caio para o Chile Massa, hein? Então é isso aí galera, estamos aqui No mapa Floripa Fictício 2023 Estamos aqui na linha, no ponto final da linha 282 281, 283 Bairro São José, né? Ou é São Jorge? Não, é São José E estamos aqui com essa belezura aqui, padrão Chile Se eu não me engano, a empresa é a Bus 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 Vali Vali, S-A Vali Nem sei pronunciar Mas é isso aí Beleza, padrão Chile Topzeira Veículo aí com três portas Piso baixo Chassi MB Link vai estar na descrição, tá? Aqui está a linha 3 Troncal Em trânsito a serviço Nem sei se é assim que se fala Olha a jananinha aqui, ó Só o toquinho Pintura bonita lá do Chile Do Santiago, né? Mostrar aqui Deixa eu abrir aqui Olha lá, bonito Tem até um insufilme aqui, né? É insufilme isso aqui, é? É insufilme, eu acho Tá aqui Eu acho que isso aqui é Ruta Ida Vos Olá, tudo bem? Opa, bom dia Esse aqui deve ser Colocar a tabela, né? Ou a itinerária, né? Alguma coisa assim Aqui algumas coças As portas Não vou mexer aqui, não Deixa eu ligar o veículo aqui e vai Eita Desligar mesmo Ó o motor aí Eita barulhento, hein? Desligar aqui é rapidão Ó o parceiro já está aí atrás Tá aqui, ó O serviço operado pela Burris Valley S.A. Acho que assim se pronuncia, né? Cuidado Lás portas abrem a S.A. Dentro Ó o meu espelho Está o na buesta Vamos ver aqui Nossa configuração bem diferentinha, né? Oxi, por que tem dois espelhos Entre espelhos? Oxi Tem duas colunas aqui, velho O cara vai se enfiar aqui dentro? Deve ser, né? Que isso aqui? Para uma viagem mais segura Recuerda Apague do passagem E mantém a carreada Do trajeta Nem sei se é assim que se fala Tá aqui a Burris Valley S.A. Ó, bonitinho as informações, né? Tem até seguro ali, velho Olha só Segura o Oblegador De las Lendas Personales Não vou nem ler não Porque aqui a gente não está, né? Vamos lá Começar a viagem sem enrolação Opa A gente vai sair A gente vai sair Os 1h55 É, está quase aí Quase lá, quase lá Vamos, como sempre Dando aquelas Travada grossa, né? Tá, acontece Ixi, agora que eu lembrei Que isso aqui é o câmbio Vojt Ixi, eu abogou aqui, ó Ah, tá Então, já vou deixando aí Meu forte abraço pessoal Lá do Chile Fuer e abraço A todos vocês Que ela acompanha O canal De todos os lugares E cidades Del país Chile Muitas graças Pela conversão Pela presença Olha o meu espanhol Rolado, ó Também o pessoal Da latino-americana, né? Dos outros países Argentina Uruguai Paraguai Bolívia Peru Colômbia também E assim por diante Um forte para o pessoal Aqui do Brasil Também Tem bastante Latino-americano Que me acompanha, né? Por incrível que pareça Tem bastante mexicano, cara Se tu que és do México Estás a acompanhar Este vídeo Manda, sabe Aqui nos comentários É isso aí, cara Somos internacional Fora que tem bastante Motilene Eu já falei No outro vídeo Aqui na recente Na saga rodoviário Há alguns dias atrás Fazendo aí A Cruzeiro del Norte Lá da Argentina E hoje Estamos aqui Com Chile E nos próximos dias Aí também Outros países Latino-americanos Estarão Ao ar E travamento Desgraçado Eu nem fechei Isso aqui, ó Mas o cara vai passar Tudo bem? Beleza Buenos dias Irmão Esse retrovisor Tá muito pequeno, olha Mas vamos assim mesmo Eu tinha instalado O mapa Montevideo, né? Montevideo Versão 3 Ou é Versão 5 Pão do zero E eu não sei Em que cidade Montevideo É, cidade de Montevideo Mas enfim Eu perdi ele Quando eu ainda jogava O MS2 no outro PC E aí Depois Perdei lá Total Descarbimento Então Nunca mais não instalei Fora que eu já tenho Uns 300 mapas instalados Aqui, né? Porque meu MS Deve ter uns 300 gigabytes Chutando Leve ainda, né? Deve ter mais De tanto mapa e mod Buenos dias, irmão Epo calma, relaxa aí Só dei uma freada Oi, como vai? Esses caras são brotos, hein? Puts Esse olho está lá Igual ao Fri Abre a janela aí Ô, Fih Esse busão aqui é legal Gostei Dá pra Brincar bastante Tem bastante O 500 No Chile Né? Eu acho Em Santiago No Chile No Chile No Chile No Chile No Chile No Chile Como eu falei pra vocês Deixa eu passar logo pra cá Eito que agora Que agora pesou Esse vodka Aqui, olha E olha Que ele nem é articulado Bora, meu filho 245 cavalos Pra que? Opa Boa noite Opa 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 Ai, trava não Meu Deus Que congelamento Ridiculo Esse, olha Bom, como eu havia falado pra vocês Pessoal que acompanha o canal Nos últimos vídeos Aí E aí, beleza Né? Depois de Depois daqui, né Tem esse Do Chile Tem do Colômbia E do Uruguai Depois Vai entrar A saga Das Engenhos de Sondes Novamente Lá em vídeos E também Das movimentações De ônibus Né? Da vida real E tudo mais Até o final Do mês de fevereiro Eita Travamento Ô meu Deus do céu Até o final Do mês de fevereiro Então Já fiquem Cientes Aí Pra acompanhar Aí Pessoal que gosta De exigir Sondes Beleza Então vamos Ficar assim Até o final De fevereiro E depois Voltamos Com a programação Normal Do MS2 Bacana 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 Eita Ai galera Acho que eu vou Ficando por aqui Então é isso Né? Pintura bonita Pintura bonita Legal Gosto Se não me engano Saiu Um Vialle Eu não sei Se foi Volvo Se foi MB Piso baixo Padrão Chile Também Que saiu Que tinha Essas skins Aqui Da Trins Santiago Né? Só não Lembro Se realmente Só não Lembro Exatamente O chassi Né? Mas é isso Aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Galera Pra quem vai Acompanhar Até o final Da rota Que é Terminal Palhoça Mas pra quem Não vai ficar Tamo junto Aí Valeu Não esqueça De deixar seu like Seu comentário Aqui no vídeo Pra fortalecer O canal E até o próximo Vídeo Beleza Então É nóis Até mais Ah Forte abraço Pessoal Também Der Chile Forte abraço Não esquecendo Né? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tchau, tchau. 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 Wow, que desastre. Tchau. 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 Tchau.